Oiê, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma parte, deixa eu ver, a parte 11 do vídeo de receitas para adolescentes preguiciosos Meu Deus do céu, 11 vídeos já, 3 receitas em cada vídeo, nem eu sei da onde tá surgindo tanta receita Mas de uma coisa eu sei, que na minha opinião esse daqui é o melhor de todos Eu peguei as receitas que eu mais gosto aqui do canal e trouxe versões que eu nunca tinha ensinado antes Pra vocês fazerem aí na casa de vocês de uma forma mais simples até do que eu já ensinei um dia, entendeu? Então eu tenho certeza que vocês vão adorar porque tem hambúrguer, tem pizza, tem que mais, brigadeiro de sensação Sério, tá sensacional, brigadeiro de sensação, sensacional Mas antes de eu ensinar as receitas pra vocês, dá o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Porque aqui tem dois receitas por semana, ou seja, seis receitas por semana pra você poder fazer aí na casa de vocês E hoje é dia dos namorados, eu tenho namorado? Eu não tenho namorado Então o que eu vou fazer, eu vou comer até não querer mais Meu dia, tá bom? Um dia eu tenho namorado, não tenho namorado, eu posso comer o quanto eu quiser E eu falei no último vídeo que ia postar um stories falando que quem quisesse beijo era só responder Os três primeiros que responderam se eu ia mandar beijo nesse vídeo aqui, então eu vou mandar Então um beijo pro Matheus, pra Cal e pra Inanda, que foram os três primeiros que responderam E se você quer beijo no próximo vídeo, vai me seguir agora no Instagram Porque eu vou postar ainda hoje, no mesmo dia que eu tô postando esse vídeo Um stories perguntando quem quer beijo E aí os três primeiros que responderam e ganhar beijo no próximo vídeo, fechou? Então tá bom, vamos conferir o vídeo Vamos começar fazendo um hambúrguer que é muito, 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 muito simples mesmo Porque a gente só vai precisar de dois ingredientes Então a gente vai precisar de 150 gramas de carne moída E também duas pitadinhas de sal Na verdade o sal é opcional, né? A quantidade de sal que você quiser Se quiser pode fazer até sem sal, mas a gente vai ficar ruim Então põe aí conforme o seu paladar E aí você mistura bem pra ficar com sal em toda a carne Se você quiser pode pôr mais tempero também, tipo pimenta do reino e tal Vai ficar bom, só que eu tô fazendo do mais simples possível, né? E aí depois disso a gente vai vir dando formato de hambúrguer pra isso Então eu deixei ele bem redondinho Eu só não deixei ele tão grosso Porque na hora que é de fritar ele já vai dar uma murchadinha assim, sabe? Vai dar uma encolhida E aí ele já vai ficar mais grosso Então eu deixei ele mais esparramado Porque na hora que frita ele já fica mais grosso E aí depois que tá no formato de hambúrguer que você quiser Aí eu vou colocar uma frigideira, um pouquinho de óleo E aí eu vou deixar em fogo baixo ele fritando, tá bom? Então eu coloco ele lá daí pra fritar Frito tipo 10 segundinhos de um lado só Só pra que ele realmente ajude a ficar bem firminho o hambúrguer E aí eu já viro E aí ele vai fritando o outro lado E os dois lados já ficam bem firminhos Então não tem risco de desmontar o nosso hambúrguer, tá bom? E aí agora eu realmente vou deixar ali um tempo Até que ele fique no ponto que eu quero Depois disso eu viro de lado E assim você vai vendo conforme você gosta do ponto da carne, sabe? Se você quer um hambúrguer bem passado, mal passado E eu não gosto de hambúrguer mal passado Porque me dá agonia ver sangue Então eu deixo ele bem passado E na hora que ele tava quase tipo assim pronto Aí eu vou vir colocando no cantinho um pouquinho de bacon Pra dar uma fritadinha E em cima do hambúrguer eu coloquei uma fatia de presunto E uma fatia de queijo Aí enquanto vai derretendo isso ali em cima Eu vou vir dando uma mexida no bacon Pra que ele fique bem douradinho, né? Depois que estiver tudo pronto Isso daí é só eu desligar daí do fogo E eu vou vir pra montagem do nosso lanche Então eu peguei um pão Eu peguei próprio pra hambúrguer Mas pode ser pão francês Que eu acho muito gostoso também Vou vir passando ali um tanto de maionese Que no meu caso nem é maionese Ah não, é maionese sim É isso, isso mesmo É maionese, passa bastante E aí eu vou vir colocando em cima o meu lanche Então eu coloquei primeiro o lanche Depois eu vou vir com o hambúrguer Depois eu vou vir colocando o bacon E aí depois se você quiser pode pôr um alface Um milho, sei lá, o que você quiser mais Eu só coloquei isso mesmo E pra mim já tava ótimo, tá bom? E aí dei uma prensadinha assim Pra ficar melhor pra comer E agora é só se deliciar Porque fica sensacional Igualzinho Aqueles hambúrgueres de hamburgueria mesmo Sabe? Porque fica com o gosto da carne Sério Ai perfeito, eu amo Agora a gente vai fazer um brigadeiro Sensação Que sério Ai perfeito Eu amei Acho que é a minha receita favorita desse vídeo Porque eu amo um doce também Não vou negar E pra fazer a gente vai precisar colocar uma pontinha de uma colher de margarina Ou manteiga em uma panela em fogo baixo E aí a gente espera derreter bem Depois de derretida a gente vai colocar duas colheres de chocolate em pó A chocolatada Enfim, eu tô usando Nescau mesmo, tá bom? E aí eu misturo só com a margarina assim Eu fiz ao contrário Porque daí o brigadeiro fica com gosto diferente, sabe? Então primeiro eu tô fazendo o brigadeiro normal Só que do meu jeitinho Porque eu acho que assim vai ficar mais gostoso E aí eu vou colocar meia caixinha de leite condensado Então depois de colocar essa meia caixinha de leite condensado É só eu vir misturando tudo isso daí Até eu ver que ele vai engrossando Como se você estivesse fazendo um brigadeiro de sempre, sabe? Todo mundo sabe E aí depois de uns 3 minutos misturando A gente vê que ele começou a engrossar E é só a gente desligar Ou seja, realmente como um brigadeiro normal, né? E aí depois disso, gente Você pode desligar o fogo E colocar pra gelar Enquanto a gente vai fazendo o segundo brigadeiro, tá bom? Então pra esse segundo brigadeiro Eu vou colocar uma pontinha também De margarina na panela Vou dar uma derretidinha E aí eu vou vir colocando o leite condensado De leite condensado Eu coloco a outra metade da caixinha Se você quiser Você pode aumentar a quantidade dessa receita E fazer uma caixinha de cara, tá bom? Só que como eu tô fazendo só pra mim Então uma caixinha foi o suficiente Ainda deu pra eu sentar e comer duas vezes Porque fica bem doce, né? Como brigadeiro comum geralmente é Então por isso Não precisa fazer tanto Se for só pra uma pessoa E aí depois disso Eu vou vir colocando Uma colher bem cheia De Nesquik, tá bom? Uma colher só é o suficiente Se você colocar mais Ele vai ficar muito forte o gosto Porque Nesquik é mais forte Então é só colocar uma colher mesmo Que já vai ficar com gosto bem forte Já vai, tá ok Não precisa colocar mais que isso E aí depois de misturar por um bom tempo Você vai vendo que ele engrossa E aí depois disso é só você desligar Como se realmente estivesse fazendo Um brigadeiro de chocolate Só que agora é de morango, né? E você tem que tomar muito mais cuidado Porque ele queima com mais facilidade, sabe? Por ele ser clarinho Então Depois que já estiver no ponto Aí a gente vem E coloca ele em um recipiente Ou se você quiser Você pode ir enrolando Pra fazer em formato de bolinha Que nem aqueles de festa mesmo Mas aí vai demorar muito, né? E a gente tá com preguiça Eu tô morrendo de preguiça Se você tá assistindo esse vídeo É porque provavelmente você tá com preguiça também Já que já tá escrito no título Que é pra preguiçosa Mas então por isso eu coloquei Só na travessa Que eu achei bem mais fácil, tá bom? Coloquei primeiro o rosa E aí depois eu vou colocar O marronzinho por cima Pra realmente ficar parecendo Chocolate sensação Que ele é rosinha por dentro E por fora ele é marrom, né? E aí depois de fazer Essas duas camadas Então se você quiser Você já pode comer Mas eu decidi colocar Granulado por cima Uma vez na vida tem granulado Que eu nunca tenho nesse canal Eu sempre esqueço de comprar Mas essa vez eu comprei E aí eu vou levar também Pra geladeira, tá bom? Vou deixar na geladeira por 20 minutos Só pra ele dar uma esfriadinha Uma endurecidinha Se você quiser Não precisa E aí, gente É só comer Fica muito, muito bom Sério, é surreal Eu amei E vou repetir essa receita Umas 10 vezes ainda Só esse ano Vamos de pizza Porque é a minha comida favorita E eu sei que muitos de vocês Também amam Então eu vou pegar uma frigideira Vou deixar ela ali em cima do fogão Mas o fogo não tá ligado, tá bom? E aí eu vou vir colocando Meia xícara de água Uma colher de óleo Também vou pôr Uma colher rasinha de açúcar Uma pontinha de sal Na verdade o sal é opcional A quantidade que você quiser E aí eu vou precisar pôr também Um pouquinho de fermento Então eu coloquei só a pontinha Da colher de fermento também Aí eu vou misturar Tudo isso daí Essa parte líquida Pra realmente ter essa misturinha Pra depois vir adicionando O ingrediente Que vai dar o formato de pizza Pra isso daí, né? Vai deixar ali com cara de massa de pizza Que vai ser obviamente farinha de trigo Então eu vou colocar ali Uma xícara cheia de farinha de trigo E vou vir misturando bem isso daí A parte de misturar Você pode vir usando Uma espátula Uma colher Um fuê Qualquer coisa assim, tá? E eu tô fazendo direto na panela Pra ter menos louça pra depois E eu achei essa ideia genial Eu vi essa ideia lá no TikTok Inclusive, tá bom? Essa receita É uma receita que eu vi no TikTok Então é realmente muito simples Muito prática de fazer A ponto de uma pessoa ensinar Em tipo 30 segundos, sabe? Mas eu tô fazendo aqui Mais explicadinho com vocês Com medidas e tudo mais Depois que você misturar E ele ficar assim, ó Bem consistentezinho Aí é só a gente vir Abrindo a massa Na nossa frigideira Na parte de abrir Se você quiser Você pode vir Fazendo com a mão também Porque eu vim fazendo Com essa colher E não deu boa não Gente, essa colher é nova Da minha mãe Ela comprou tem tipo Duas semanas E o jogo completo E eu espero muito Que ela não veste esse vídeo Porque olha o que eu consegui fazer Eu quebrei Ai Por favor, dá like aí nesse vídeo Pra ter dinheiro Pra comprar outra colher Pra minha mãe Manda esse vídeo no WhatsApp Pra seus amigos assistirem Pra ter dinheiro Pra comprar outra colher Pra minha mãe Porque se ela ver isso Ela vai me matar Então pelo menos Eu vou ter dinheiro Pra comprar outro Enfim Depois de abrir a massa Eu vou vir recheando E vou colocar o recheio Que eu quiser Eu tô colocando Molho de tomate Ali na base Que é o mais tradicional Vou vir colocando também Presunto Vou pôr queijo E pra finalizar Eu vou colocar Vamos ver vocês adivinam Que vocês sempre me tiram o saco Que eu sempre uso nos meus vídeos Em Um, dois, três Orégano Pois é Gente, pizza sem orégano Não é pizza Então eu coloquei orégano ali por cima E aí se quiser Você pode fazer mais calabresa Mais bacon Ou pode fazer uma pizza de chocolate Totalmente diferente dessa Enfim Vai de gosto pra gosto Vou fechar a panela Com uma tampa E aí eu vou deixar no fogo baixo Ali por oito minutos De oito a dez minutos Até eu ver que o queijo derreteu bem E que deu uma assada ali Na nossa pizza E aí depois disso É só você vir tirando Colocando em um prato Ou pode comer ali direto mesmo Também pra não fazer mais louça Você que sabe E aí gente É hora da alegria É muito simples Muito rápido Muito fácil E não sei o que acontece Mas fica com o gosto de pizza Feita lá toda demorada No forno Sabe Eu amo É isso aí Um beijo pra vocês Corre meu Insta Um cheiro sovaco E tchau 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 Tchau